Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Olá, meu amigo Netanyahu, obrigada pela sintonia. Hoje, fim 7 de fevereiro de 2020, seis anos de Satya Yoga. Satya Yoga era da luz. Nesse dia, seis anos atrás, um raio de luz veio ao planeta em dois lugares ao mesmo tempo. Arunachala, montanha de iluminação, no sul da Índia, e Manchasta, foco de luz do bem amado Mestre Sangerini. Então, reverenciamos hoje todos os seres da Faculdade do Oriente e todas as energias com a iluminação individual e planetária. Estamos também na quaresma, começamos ontem, já compartilhamos o Pai Nosso da quaresma, para quem quiser estar seguindo e também orando, já que é um momento que várias pessoas vão estar trazendo essa energia, irradiando a força e a sintonia do bem amado Mestre Jesus. E nós aqui na Pax acreditamos que o que várias pessoas fazem, dizem e rezam ao mesmo tempo se torna realidade. Então, continuemos rezando, né, que é para as coisas realmente se organizarem e entrarem no lugar. Então, fechando os olhos, nos concentrando em nossas posições, estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, Tua Pteroso, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos e planetários, membros da grande Flávia de Branco Universão. Oferecemos as irradiações e bênçãos desse momento, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar no Senhor e dizer em Vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos e planetários, membros da grande Flávia de Branco Universão. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as energias de um novo tempo, para que se cumpra em nós o equilíbrio, o amor incondicional, a paz individual e a paz planetária. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, o Deus do Novo Milênio e da nossa bem amada Mãe Terra. E que juntos, rapidamente, possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos no centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel. Na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos um grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde e rubi, violeta, que se espanha e move na humanidade. E vamos abrir nossos corações como um grande sol rosa na chama do amor, e radiar amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, aos reinos dedimensionais e planetários, a todos os seres de luz. Invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da Mãe Universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salvo que os seres da força passam em nós os nossos corpos, aposentando com os nossos corpos conscientes, para todos os seres humanos da fé, a energia crítica da precipitação, que na luz da bem-aventurança possais impulsionar a energia do amor incondicional, para que todos possam vislumbrar a chama que determina o reequilíbrio através de uma nova oitava superior, em nome do redirecionamento único à nossa própria fé. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol dourado, para que na energia da nossa consciência possa determinar que este é o momento do verdadeiro desabrochar da consciência crítica, onde todos deverão se rejubilar com as energias da Maestria e da Ascensão. Em nome para os vossos guias espirituais, salvo, trouxe-se a força passam no reino dos seus corpos presos, parte para os seus sopa na branca e em nós. Amados filhos, manifestareis as irradiações que eclodem em vossos corações. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama verde esmeralda, para que todos se concentrem através do nível arbítrio, abençoando as energias de um novo tempo, através da determinação do princípio rumo à iluminação. Amor e luz, eu sou o Lemuel em vós. Amados filhos, eu cani os abençoo através de todos os seres do grande conselho kármico, para que na chama violeta no perdão, misericórdia e amor compassivo, possesse liberar as energias do silêncio, e assim remanifestar as energias máximas da transformação. A irradiação da quaresma é o momento da introspecção, onde através do refúgio constante, vislumbrareis as energias da vossa mente e cada vez mais embasados pela força da vossa verdade, revitalizareis vossas novas virtudes e a integridade, para que possais continuar descaminhando na vossa jornada em nome da luz. A irradiação do amor incondicional é a base que sustenta esse novo ciclo. A energia do amor redirecionado através do amor compassivo, traz a auto-cura. O poder da ciência da palavra falada auxilia todos os seres a reorganizarem as mentes e corações, para que todos reflitam a velocidade maior da fé e resplandeçam a força voar alto da própria alma. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta, e que durante a quaresma de 2020, a humanidade resplandeça a determinação um novo caminho em nome da fé. Amor e luz, eu sou o Correio. Amados, visualizeis no alto de vossa cabeça uma grande cruz de malta que se expande de novo na humanidade, para que a partir da sétima esfera de luz, todos os sênios possam observar este novo tempo de silêncio e que a irradiação maior da luz reverbera e relembra a energia crítica de vosso bem-amado mestre, Jesus o Nazareno, o Nazareno, a energia do Cristo em ação. A luz desse novo tempo para que todos os reinos atinjam a consciência crística. A força do poder ilimitado que traz à tona o reconhecimento das oportunidades vindouras. A chama da fé que renasce, a força da simplicidade que realinha todos os reinos a estarem cada vez mais sincronizados pela força da própria fé. A luz do amor é o bálsamo deste novo tempo. A chama da paz é o reconhecimento de vossas forças. As energias de onisciência retornam no sagrado para que juntos possais professar vosso livre-arbítrio em nome da grandiosidade maior da vossa nova esfera nas irradiações que sustentam o poder ilimitado de Deus, Pai e Mãe. Amados filhos, Arunachala, Mão Chasta e todos os vórtex de poder hoje reafirmam a consolidação da era da luz. Satyayuga traz à tona a determinação da sabedoria. Força que orienta todos os reinos em observarem as energias da ação. Atitude concisa em nome da fé. Luz do amor incondicional que vislumbra a sabedoria. Chama da graça que traz o prenúncio da harmonia. Energia da maestria que atinge todos os reinos encarnados em todas as forças mineral, vegetal, animal e luminal para que a humanidade como um todo se engrandeça e fortaleça o compromisso único com a própria paz sustentada. A energia do amor é a verdade absoluta em nome do silêncio. A irradiação de Arunachala, Mão Chasta e todos os vórtex de poder trazem a recodificação do vosso novo caminho. A luz do tempo e espaço que reobserva as energias da vossa própria irradiação de transformação para que juntos possais continuares reafirmando o vosso caminho na unidade através da luz e da maestria individual e planetária. Visualizeis à vossa frente Arunachala, Mão Chasta. Dois vórtex de luz que trazem à tona o poder da transformação e da transmutação eterna. Chamas da iluminação que apontam a sabedoria ancestral para que todos os reinos possam reafirmar a consolidação do discernimento determinados a servir a luz da consciência possam ouvir a energia do poder introspectivo para que na chama da vossa força motriz possais continuar sustentando a irradiação que reafirma a consolidação da harmonia e a elaboração de um novo caminho como a vossa própria paz individual e a paz planetária. A luz do amor incondicional é a base deste novo ciclo. Através do poder de Satya Yuka, todos os seres encarnados têm a mesma oportunidade de estarem livres da roda dos renascimentos através do princípio do karma criado por vossas ações e reações. Que possais entender que a vida é o Dharma maior da fé e da onipresença e da onisciência de Deus Pai e Mãe para que no potencial ilimitado possais reconhecer o milagre e a graça a energia que enaltece a luz do silêncio o fortalecimento do caminho que traz o princípio unilateral e a energia que flameja a consolidação do vosso novo momento onde todos deverão servir as irradiações maiores de amor incondicional e liberdade plena em nome da paz individual e da paz planetária. A força da vossa luz é a energia que reenasce através de vosso novo despertar. A luz do amor incondicional é a tônica deste novo ciclo para que todos possam ouvir a energia máxima do mergulho oficial a partir das irradiações que renascem a cada instante e ali deverais reconhecer as grandes oportunidades em vossa alma e em vosso coração em vossa mente e em vosso corpo na chama que flameja a sintonia da consolidação maior do reequilíbrio e da energia que enaltece o comprometimento único na vossa verdade absoluta em nome da fé. Amados filhos, nesses momentos de mudanças e escolhas que possais reafirmar a energia de vossos novos valores que nas virtudes do vosso princípio universal possais resplandecer as irradiações do amor compassivo somente na experiência humana onde transformareis vossas vivências em vivências críticas reafirmareis a consolidação da vossa alma em corpo e dimensional o ótimo que reconhece a grande oportunidade vindoura de extravasar todo o poder ilimitado e de reconhecer as grandes oportunidades destinadas por Deus Pai e Mãe para que assim possais desfrutar e reafirmar a consolidação do vosso novo caminho através das energias que são a expressão viva da própria fé individual e da fé planetária. A luz da paz é o sincronismo com todos os reinos que reafirmam a mesma consciência e que acreditam nas mesmas virtudes. Centrados nas irradiações das forças maiores das intervenções divinas em nome de Deus Pai e Mãe reconhecereis que datas comemorativas celebram grandes oportunidades de intervenção interdimensional interplanetária e nas energias da verdadeira cirurgia cósmica todos os discípulos conscientes e todos os filhos da luz sobre o vosso plano tridimensional recebem a mesma incisão energética para que possam assim despertar rapidamente para o poder crítico da sabedoria e da iluminação individual e da iluminação planetária que possais então reafirmar o vosso poder e assim próximos da energia do vosso propósito recondicionareis a vossa mente através da fé e estareis aptos a servir as energias que retornam para que na luz do sagrado possais resplandecer o vosso coração de luz esses são os momentos da mudança também são momentos de verdade Satyayuga, era da luz, traz à tona o reconhecimento das oportunidades de vitória para todos os seres encarnados em todos os reinos mineral, vegetal, animal, animal sabeis que as dispensações críticas ocorrem quando a humanidade responde ao chamado e atua de forma consciente assim deliberando uma grande quantidade de energia acumulada que assim é chamado momento hoje é o momento da glória de Deus Pai e Mãe para que na luz do amor incondicional e na chama do indivisível possais professar o caminho da misericórdia reconhecendo as grandes energias que celebram a comunhão do amor incondicional e da unidade manifestareis um exemplo vivo que reflete a canonizidade maior da vossa própria alma visualizeis a vossa frente ou pela terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência a velha da transmutação e branco da paz para que todos os seres me afirmem a consolidação maior do amor e misericórdia através da energia que anuncia a verdadeira ressurreição do passado para que juntos possais atingir a vossa vitória na luz que possais visualizeis através da vossa chapa frontal um grande calor de luz e retransmitida na sala toda a vizinhança, cidade de São Paulo, estado de São Paulo Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte Ásia, Europa, África, Oceania e Oceanos todo o terço é necessário envolver a camada de luz e retransmitida nas moradoras, paz, amor universal para todos os seres passos através do amor incondicional o reino do amor eterno visualizeis igual a chapa frontal um grande calor de luz verde e emeralda a todos aqueles sítios do raio verde da cura a todos aqueles que cumprem hospitais a todos aqueles que não têm leito a todos os vens físicos, metais, espirituais e astrais que todas as forças se transformam na luz para que todas possam reconhecer através do amor a energia da alquimia na irradiação do potencial ilimitado que retorna para que na luz do sagrado possais potencializar as grandes oportunidades vindouras em nome da fé amados filhos, nesse momento de transformação que possais buscar refúgio na consolidação do vosso novo tempo que na luz do propósito crítico do amor incondicional possais iluminar o vosso caminho visualizeis a chapa verde e esmeralda que se dirige a todos os seres que necessitam a todos os hospitais que não têm leito a todos os vens físicos, mentais, espirituais e astrais que todas as forças sejam transmutadas em nome do poder compassivo e da misericórdia para que a chama da saúde e da plenitude reinstale todos os corpos encarnados na vossa bem amada Mãe Terra nesses momentos de transformação amados filhos, é chegado o momento da força motriz do grande som sagrado o mantra O traz a energia da unidade a força que revigora o amor compassivo a luz da vitória da humanidade sobre todos os reinos que se inspiram e refletem a gloriedade maior do poder da alma para que todos os seres possam reafirmar o caminho único da verdade em nome da autocura e do poder da ciência da palavra falada em nome da transformação juntos cantemos o Gaiyata Mantra e o Mantra Om 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 Amém. 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 em sua décima e última encarnação aqui na Terra, através do Sr. Kauke, anunciando então esta nova era de Satyuga para eliminar todo o mal e restaurar o Dharma. Retorna até nós com todo o seu poder, derrotando as trevas, através de toda a sua manifestação de luz, trazendo uma nova consciência de abundância, de habilidade, de operar milagres. Iluminar o corpo físico, que são as qualidades que todos os seres, e em todos os reinos que estão encarnados, poderão desenvolver a partir de agora. Respire, respire. Esta luz de Satyuga vem nos trazer então a vitória da humanidade, vitória das trevas, vitória de toda dor e sofrimento, de todo medo, de todo ódio. Vem trazer a vitória da eliminação do plano maior de luz para o planeta Terra. Kauke colocará então fim a era de Kali Yuga, que é dor, sofrimento, que é escuridão, trazendo para todos nós a força da iluminação. Mas, todo esse trabalho realizado nas bênçãos do amor, misericórdia e compaixão. Iniciando assim a nova era de ouro de Satyuga, com a energia de abundância, de sabedoria, de transformação, de plenitude, de longevidade, de paz, abertura de caminhos. Reunirá os justos, apresentando a verdade mais elevada a todos os seres do bem, tornando-se o grande soberano da luz, hasteando a bandeira da paz e da vitória da humanidade. Vamos então inspirar e respirar profundamente, neste instante sagrado, visualizando o planeta Terra, totalmente envolto e transpassado por um imenso caudal de luz violeta nas bênçãos do nosso amado Sérgio Amém, em todos os níveis, camadas, dimensões, camadas internas e externas, envolvendo todos os povos, raças, credos e nações, países que se encontram em conflitos e guerras, por todos os reinos, elemental, mineral, mineral, vegetal, animal, por todos os governantes, cargos de liderança, envolvendo o consciente coletivo da humanidade, a Mãe Terra e os seres elementais da natureza, para que seja tudo transmutado, toda a escuridão, toda a dor, toda a ignorância, em nome do perdão, da misericórdia e da compaixão, em paz, em harmonia, em pureza, verdade, equilíbrio, liberdade e a perfeição divinas. Respire, respire profundamente. Visualizamos agora, sobre o nosso amado planeta Terra, um grande cálice de luz dourada, contendo a luz líquida cristalina desta nova era de Satyuga, esta nova era de ouro, com abundância, com paz, com plenitude, com cura, autocura, longevidade, união, igualdade, fraternidade e amor entre todos os povos, em cada credo, raça e nação. Inspire profundamente, visualizando esse cálice dourado sobre o planeta Terra, que neste instante vai inclinando-se vagalhosamente e vai banhando a cada ser vivente no planeta Terra, com a luz líquida dourada da iluminação, preenchendo todos os espaços vazios, com as bênçãos da nova era de Satyuga, a era de ouro de Saint Germain, era de vitória, de paz, de fraternidade, de amor, de cura, prosperidade e amor. Inspire, respire profundamente. Vamos saudar e reverenciar o nosso amado Saint Germain, Senhor Kau, Senhor Krishna, orando a grande invocação, do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz as mentes dos homens e que a luz desce a terra, do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem, do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e fecha a porta onde se encontra o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje, por toda a eternidade. Amém. Consagração da água por Arcanjo Miguel. Vamos então respirar profundamente e visualizar que do centro do universo houvesse um grande caudal de luz, azul cubalto e azul prateada, que nos envolve completamente, na força da fé e da proteção. E dos quatro portais do templo de Arcanjo Miguel, a luz se irradia para os quatro pontos cardeais. Totalmente conectados com a chama azul, vamos irradiar esse caudal de luz através da planta de nossos pés, que se projeta para o centro da Mãe Terra, impulsionando a força motriz da vontade divina para o Sul, Norte, Leste e Oeste, para todos serem abençoados pela força de proteção de Arcanjo Miguel. Pelo poder da flamejante espada de luz azul cubalto de Arcanjo Miguel, que seja seccionada toda e qualquer imperfeição, purificando e renovando células, pensamentos e ideais na manifestação e na concretização da perfeição. E pelo poder da estrela de cinco pontas de luz azul prateada da legião de Miguel, que é a água que presente, a água de todo o planeta Terra, em consonância com fogo, terra, ar e éter, para que possamos cumprir as leis universais na preservação de toda a vida, direcionando mente e coração na comunhão da unidade entre todos os seres de todas as nações. Através da onipotência e onipresença de Arcanjo Miguel, que a determinação da fé inabalável e ininterrupta em unicidade com os reinos interdimensionais e interplanetários e na força da luz da grande lua central impulsione a continuidade da missão que cada ser escolheu servir na Terra até a vitória da ascensão. E que a polpa azul prateada da paz crística, da comproganização máxima da unidade seja a nossa bandeira, para que possamos cumprir com a vontade divina como guerreiros de Miguel, a serviço da sétima esfera de luz. Bem amado Arcanjo Miguel, bem amado Mestre Lemuel, pelas vossas irradiações de luz, que o elemento água, aqui consagrado, purifique e harmonize a nós e a todo o planeta Terra com as bênçãos do grande Conselho Carmo. Que assim seja. Visualizemos, então, ao redor desta sala, círculos de luzes azul cobalto, azul prateado e azul turquesa, na chama da cura do corpo emocional de toda a humanidade, que se expandem e se estendem nesta casa, em nossos lares, no Brasil e em todo o planeta Terra. Amém. Vamos irradiar o amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres da natureza, a toda a grande flávia do Oriente, aos Espíritos de Arunachala, a Montanha de Iluminação, aos Espíritos de Mount Shasta, foco de luz do bem amado Mestre Sanger, a todas as grandes montanhas do nosso planeta, a energia de Mauna Keia, a maior montanha da Mãe Terra, para que, através do Poder Supremo de Deus, possamos reverenciar todas as energias da natureza e toda a força, abundância, plenitude e toda a energia material, sagrada, que sustenta, através do equilíbrio de fogo, terro, água e éter, o novo despertar da iluminação de todos os rios. Que neste dia, 27 de fevereiro de 2020, na celebração de seis anos, que esse raio de luz veio ao planeta, nós, como a humanidade, possamos fazer melhores escolhas a cada instante, nos transformando nos melhores seres humanos possíveis, na energia da consciência crística, assumindo a responsabilidade perante nossos pensamentos, atitudes, consciências e, assim, criando uma vida melhor. Vamos irradiar amor a todos os seres. Oração de Krishna. Ó vós, infeliz, sagrada a presença divina, altíssima fonte de vida da vida, abençoados, tira vós o sagrado nome. Nós nos prostenamos aos vossos pés. Nós rendemos ação de graças. Nós glorificamos por vossa amaditosa presença no universo, porque vós sois, eu sou, eu sou. Nós devolvemos ao poderoso toda a força e poder que foram usados por nós, na imperfeita manifestação visível e invisível. Seja feita a vossa vontade em nós agora. Deixai vosso reino de luz manifestar-se constantemente à face da terra, através de todo o tempo, dos corações de todos que são abençoados, que estão em condições de viver esta graça. Ó vós, altíssimo, bem amado, elevamos nossos corações, nossa visão e nossa consciência a vós. Deixai fluir a substância em vosso próprio ser, em cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, para seguirmos em vosso nome, e não haver deficiência em vosso serviço. Pedimos perdão de nossas transgressões, a vossa lei do amor e harmonia, para nós e para todas as pessoas, bem como para as forças dos reinos elementais e do reino da natureza. Dá-nos agora a vossa misericórdia. Com vossa força e vosso desejo, queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos que nos magoaram desde o início dos tempos. Não tememos mal algum, porque estás em volta de nós e dentro de nós. Não existe poder de namoro incondicional, nada que possa a feliz destruir ou roubar a beleza da vida. Vós sois a força e o poder no qual trilhamos o caminho da prestação de contas. Ó Pai da luz, glorificar-nos o vosso próprio ser, e mostrarás toda a guarda que ao começo participamos convosco, antes que o mundo fosse feito. Assim seja. Selados pela sempre, nas sete marchandos, as torres de Elohim, envolvidos segurantes na atividade da chamatriz nos nossos corações, na força e no poder da bênção de todos os seres da flanagem branca universal, nós vamos e enfrentamos os dias com um passo cheio para os conquistadores da vida, vitoriosos e mestres sobre todas as substâncias e mundos em geral. Isto aceitamos como realidade em nossas vidas agora. Visualizemos ao redor de nossos corpos o grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta que se expanda e envolver a humanidade. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar usando e desenvolver o seu nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, e mostram proletários, membros da grande e large branca universal. Que juntos, neste momento de transformação e neste dia tão sagrado, com uma energia da iluminação de toda a humanidade, possamos mais uma vez fazer melhores escolhas através do respeito mútuo, do amor inconstitucional, da dignidade, da justiça e igualdade, do caráter e da paz. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, deste novo milênio e da nossa bem amada Mãe Terra. A transmutação da guerra, do limite, da dor e do sofrimento e que juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz para a Mãe Terra. Visualizemos a nossa frente pela Terra, uma chama branca da paz, ao redor da sala, um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos, um círculo branco, uma chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar três vezes, abrindo os olhos, retornando aqui, lentamente, no ar estação. Estamos lá todos novamente, gratidão pela presença e pela sintonia. Feliz Satya Yoga, a Era da Luz e que possamos mesmo, né, vivenciar um novo momento de plenitude, equilíbrio, sabedoria, abundância e paz. Convido vocês a estarem conosco amanhã, sexta-feira, tem a panorritmia, às dez da manhã, dança circular sagrada, depois o yoga do riso, aí nós teremos a energização, as bendições da grande mãe, com a nossa caridade do ano, e às quinze horas, a roda cigana, super forte, com a equipe dos nossos telapêutas. Quer falar alguma coisa? Não. Esperamos vocês, é um quilo de alimento, é bem legal, é super animado, você recebe uma leitura gratuita com os oracuístas, é uma energia fantástica. No sábado, nove e meia da manhã, tem a energização, logo em seguida, faremos novamente, a celebração de Satya Yoga, que tem a meia da semana, ele caprichou, começou na semana passada, que na última sexta-feira, foi o Mahashivarata, a energia maior de Shiva, o grande transformação. E Arunachala é uma das montanhas de Shiva, deve ser a mais forte hoje, a mais atuante, pelo menos, a outra é aquilo em Manjaro, na Tanzânia, e onde tem a Tanzanita, que é a única pedra preciosa que não existe no Brasil, as outras todas nós temos aqui no Brasil, por isso que o Brasil é muito especial. O Brasil é gravejado de pedras, cristais, como vocês sabem, e tem toda uma energia de transformação, e acolhe toda a irradiação de todos os povos, de todas as culturas, há tanto tempo. Graças a Deus, nunca tivemos violência, guerra, nesse sentido, e continuaremos em paz, porque esse é o destino do Brasil, de acordo com nós, brasileiros, que honramos a nossa bandeira, pela qual a Pax é reconhecida pelos trabalhos de paz, vibrações pela paz e cura na terra, reverenciando os dirigentes governamentais, independente do partido, porque todos são pilares que sustentam a vontade de Deus, e também a egrégora do inconsciente coletivo do nosso amado Brasil, para que nós possamos construir esse novo tempo de bonança, bem-aventurança e equilíbrio. Então, hoje, que é um dia de sabedoria, é um dia dessa intervenção, onde celebramos seis anos que veio esse raio de luz sobre a terra, os dirigentes todos do Brasil e da Mãe Terra são abençoados, para que possam fazer melhores escolhas, para que possamos caminhar de forma mais suave, ao longo da nossa jornada aqui, porque nós vivemos muito melhor do que muitos reis, rainhas, faraós do passado, que não tinham banho quente, não tinham conveniências e coisinhas básicas, que hoje em dia qualquer pessoa tem acesso, a maior parte da humanidade tem acesso. Então, não adianta ficar com o poder manipulativo, briga por coisas que não têm nada a ver, vivemos todos para estar superando os nossos desafios, independente da classe social, do poder econômico e do país geograficamente que nós estamos localizados. Todos temos as mesmas lições, na família, no trabalho, na sociedade, no planeta, em questões de abundância, finanças, relacionamento e administrar a nossa mente e a nossa própria realidade individual. Então, temos que ser o melhor exemplo de ser humano possível, onde quer que a gente esteja, para criar realmente esse novo tempo de iluminação. Então, no sábado, às 10 horas, estaremos aqui novamente fazendo essa celebração. Logo depois, nós teremos várias celebrações selando o mês de fevereiro. Daqui a pouco já é março, daqui a pouco já é páscoa e está voando. Então, nós precisamos realmente estar ancorando essa sintonia em nome da luz. Quer falar alguma coisa? Só de manhã às 10. Está bom. Então, depois a gente tem todas as irradiações. O Baby Pax está dormindo? Como assim? Aniversário do Baby Pax, eu ia chamar ele para cantar parabéns. Tem bolo para quem está aqui? Tem bolo para o Giuseppe. Baby Pax, please. Três aninhos. Três aninhos do Giuseppe. O nosso Baby Pax, ele vai cantar parabéns lá embaixo. Então, a Luciana, o Frank, o Giuseppe são sempre bem-vindos quando estão aqui no Brasil. E a gente está sempre na energia do plano espiritual, nessa sintonia. Então, vamos cantar parabéns antes de encerrar para o Giuseppe e para o Marcelo, porque o Marcelo Ademel também faz parte aqui do nosso equipe de terapeutas e foi aniversário dele na semana passada. Então, vamos lá? Saúde! 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 Saúde, né? Ninguém vai vir aqui falar o tchau. Júlia, por favor, mostra o pessoal ali no Giuseppe, o Marcelo, o Frank, o Luciana, o Giuseppe. E para vocês que estão aqui, tem então o bolo lá embaixo para que a gente possa compartilhar a parte doce da vida. Na realidade, todos os momentos são doces. A gente aqui não enxerga a doçura e a energia da bênção de Deus. A gente insiste em ficar olhando só para o problemite e para o transtorno, mas está na hora de sair fora dessa egrégora, já que é quaresma, em momento de recolhimento, lembrar a passagem do bem amado Mestre Jesus, o Cristo sobre a Terra, esse grande excelso ser a quem nós reverenciamos, honramos, admiramos e temos na nossa vida como exemplo vivo da energia de amor incondicional, de verdade, de dignidade humanocrística. Então, que várias pessoas possam se espelhar nesse excelso ser durante esses 40 dias, não apenas através do jejum para aqueles que fazem e lembrando que quaresma e a passagem do bem amado Mestre Jesus não é sofrimento, não é privação de alguma coisa, é reavaliação de quem nós somos, daquilo que nós acreditamos, da nossa realidade, o que a gente pode fazer para se transformar em uma melhor versão de nós mesmos, porque é só assim que a gente vai estar atingindo realmente a maestria e o nosso poder de iluminação. Então, aproveita a quaresma para silêncio, tem o pai nosso da quaresma, mas não é silêncio o dia inteiro, porque, enfim, cada um sabe de si, mas o mais importante é estar na energia do processo de respeito ao mundo em nome da luz, tá bom? Então, gratidão, gratidão, Namastê, família Pax, gratidão.